Ana Paula pergunta Como faço para controlar as minhas emoções diante do dono? Devo contar o que sinto? Sim, deve contar o que sente Porque você vai represar o que você sente Quando você represa sentimentos É o efeito panela de pressão Uma hora essa coisa faz assim Ou Se você fica represando sentimentos Ou você explode E os sentimentos vêm à tona de uma na porrada Efeito resiliência Efeito mola Ou Você começa a somatizar Você começa a ficar ruim Você começa a ficar doente Tá bom?